Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Cantora sertaneja Paula Matos assume que é lésbica, sai do armário, é casada com mulher há 9 anos. Pergunta, existem outras cantoras sertanejas lésbicas? Sim? Não? Curte e comenta. Bloco Social começando! Oi gente, a cantora e compositora Paula Matos, super conhecida no mundo sertanejo, anunciou essa semana que é lésbica, casada com uma mulher há 9 anos. Isso foi durante uma entrevista ao jornalista André Piunti aqui no YouTube. Bom, segundo ela, estou me assumindo gay. Não é fácil estar aqui falando isso para o Brasil sobre esse assunto, mas era uma coisa que muitas pessoas ficavam comentando. Eu nunca tive problemas com isso, apenas tinha medo de falar e as pessoas enxergarem de outra maneira e não me aceitar. O cancelamento vai começar dentro de casa. Não tive apoio da minha mãe nem do meu pai, quando me assumi. Aos 8 anos de idade, minha mãe me viu dando um selinho em outra menina na escola e não gostou. Paula Matos ainda citou nomes de artistas que já sabiam de sua homossexualidade, como Marília Mendonça, Mayari Maraíza, Gustavo Lima. Além da cantora funkeira Anitta, que pediu que ela se assumisse e que isso seria libertador para ela. Mas eu deixo a pergunta para você. Existem outras cantoras, não só sertanejas, como de outros ritmos que são lésbicas e têm medo de assumir? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Parabéns. 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 Parabéns.